aqui no canal e hoje eu tô de volta com os vídeos de Minecraft e hoje eu tô com um convidado especial e é o Lucas fala galera e aí fala aí Luquim eu tô preguiça de falar vou gravar aqui Free Fire ele não tem o Minecraft logo aqui pago no celular mas ele pode falar aqui no meu duvido é e hoje galera eu tô aqui pra vocês como fazer um ar-condicionado aqui no Minecraft não, 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 3, 2, 1 isso é lá galera é como a gente faz ar-condicionado aqui não pode gravar aqui tem outro vídeo entendeu? então galera então pra vocês fazerem um ar-condicionado a gente precisa de de redstone qualquer dia eu e ele tá jogando é nem qualquer dia qualquer dia é uma redstone uma tocha de redstone é repetidor aí a gente vai trazer o vídeo do 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 qualquer dia amanhã né amanhã 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 se tu quiser dormir lá né na na que tu vim aqui a gente já faz o vídeo e lá já nada então galera agora bora começar a fazer o ar-condicionado primeiro a gente tem que procurar um ar no lugar aberto a gente faz a parede aqui ó do ar-condicionado aqui ó a parede aumenta só mais um bloco aqui ó deixa esse quadrado aqui pra botar e quando fazer isso você bota o o o ejetor ejetor a gente já botou o ejetor né então depois que a gente botar o ejetor atrás a gente faz um sistema ó aqui ó bota a redstone aqui faz a mão aqui ó faz aqui e aqui e depois a gente faz uma escada aqui ó e tem mais vídeo aqui no canal galera então se inscreve aqui tu também pode ver alguns vídeos de música do meu avô aqui e agora a gente vai puxando essa redstone até aqui depois a gente sobe mais um bloco aqui galera e mais outro bloco galera aí aí por aqui ó tu bota esse 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 essas tochas de redstone aí depois você bota de você botar as tochas de redstone você bota duas assim ó galera não é meu é como pra gente fazer uma condicionada a gente bota isso aqui ó aí depois pra gente fazer isso tirar vou botar aqui ó você vai ver que vai ficar piscando aí a gente bota sai e galera depois disso a gente pega pega uma alavanca a alavanca é o direito é o direito que tem aliança e depois a gente pega a alavanca galera bota aqui ó bota aqui ó fica aí então fala aí Luquinha é isso galera mas ainda não tá pronto galera pra gente o grão o pra gente ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui com com ar condicionado hoje a gente vai fazer uma casa enorme é ar condicionado galera ainda pode fazer três né pois é é só ar condicionado vamos fazer um boneco boneco é só ar condicionado galera depois a gente bota o farelo de osso e outro farelo de osso pra aí depois olha o que vai acontecer galera se eu liguei tem que ficar conectado ali agora é que eu percebi o canal é meu ele ficou novo no canal então tu vai repartir o dinheiro com o outro é ele tá apoderoso no canal tá gravando tá gravando tá gravando fala galera a gente acho que a gente bota o repetidor aqui acho que eu fiz tudo errado galera acho que eu fiz tudo errado galera faz isso aqui ó faz uma curvinha e compartilha esse vídeo com o amigo pra ter mais descrição aqui tá galera e deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho aí vai ficar soltando esses raio e depois a gente a gente não precisa desse outro repetidor tá sendo menos fumaça pra ficar moderno pra ficar moderno pra gente o nosso ar condicionado e pronto a gente pega essa a laje a laje galera bota essa grade aqui ó pra combinar aqui galera aqui no ar gravando o que? gravando gravando o que? sim tá gravando o youtube diga tem canal galera aí tá pronto tá pronto tá pronto tá pronto aqui nosso ar condicionado galera então uma pausa aqui no vídeo então galera dá like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo não vai ter e não se inscreve de ativar o sininho então galera fui tchau tchau